Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, esse é o Gorky, essa é a Reisio e hoje nós vamos falar sobre a longevidade de pastor alemão, por quantos anos um pastor alemão vive? Essa é uma pergunta muito complicada e dolorida, né? E sendo doutora de pastor alemão eu posso dizer que sim, porque a gente não gosta de pensar nisso, né? E por nós, os nossos pastores alemães viveriam até muito mais do que a gente, né? Eles são seres tão puros e cheios de energia e tão complexos, assim, que eles deveriam viver muito mesmo, assim, 100, 200, 300 anos. Podia ter a vida eterna, inclusive, né? Com certeza o mundo seria um lugar muito melhor com pastores alemães. Mas a gente precisa, sim, saber os fatos, precisa saber a expectativa de vida dos pastores alemães, para nós, trazemos uma qualidade de vida melhor, para que eles possam viver com muito mais tempo. Isso é uma consciência muito importante. Então, hoje nós vamos falar sobre a expectativa de vida de pastor alemão, o que nós podemos fazer para aumentar a longevidade dos nossos pastores alemães. Fica até o fim, hein? Vamos lá? Fica até o fim, hein? E é sobre isso que a gente vai falar ao longo desse vídeo, tá bom? Qual é o tempo mais longo que um pastor alemão viveu? Infelizmente, não existe nenhum registro oficial de pastores alemães que diga para a gente, né? Um guinês de pastores alemães, para dizer quanto tempo o maior pastor alemão já viveu. Mas alguns proprietários de pastor alemão relatam que os pastores alemães chegaram a viver por mais de 18 anos, o que é incrível, né? Uma média que a gente acabou de falar. Isso é um valor bem alto, tá? Eu vou falar aqui para vocês sobre um pastor alemão que tem no YouTube chamado Abby, de 21 anos. Gente, olha que coisa linda. Ela está ligeiramente acinzentada, sim. Mas ela parece muito ativa e muito vivaz e saudável. Vou colocar o vídeo para vocês verem. Mas Stephanie, tá bom, né? Queremos todos os nossos pastores alemães sejam como a Abby, que vive aí por mais de 20 anos, o que seria maravilhoso, não é mesmo? Mas quais fatores vão contribuir para aumentar a longevidade do meu pastor alemão? Embora essas circunstâncias que afetam a vida de um pastor alemão estejam fora do nosso controle, muitas vezes, existem algumas coisas que a gente pode fazer para aumentar as chances de um cão de ter uma vida mais longa. Primeiro, bem-estar físico. O bem-estar físico de um pastor alemão é o principal fator para contribuir para uma vida mais longa. Garantir isso envolve não apenas uma dieta adequada, até uma dieta com uma qualidade de proteína. Se você não viu meu vídeo falando sobre guia de alimentação para pastor alemão, clica aqui em cima e assiste, tá bom? Não só uma dieta, mas também exercícios e higiene adequada. E claro, né? A gente precisa levar em consideração instintivamente o que o pastor alemão foi projetado para fazer. Né, preguicinha? O pastor alemão foi projetado para trabalho. Ele é um cão que precisa trabalhar para se sentir feliz, pleno, tá? Faz parte. Não estou dizendo que você tem que levar seu pastor alemão para dar saltos e fazer maratonas. Mas exercício físico de uma hora por dia, pelo menos, podendo ser uma caminhada, um retripe, cabo de guerra, enriquecimento ambiental, contribui muito para esse fator de bem-estar físico. Segundo fator, ambiente. Seu cão deve ser abrigado em um ambiente limpo e seguro, tá? Isso é muito importante. Eles não devem apenas ter condições de vida saudável, mas também uma casa livre de plantas tóxicas e produtos químicos tóxicos. Vou colocar aqui a lista de plantas tóxicas para cães que você não deve ter em casa. Você também deve se certificar de que o pastor alemão não possa acessar alimentos potencialmente prejudiciais para a saúde dele, né? Se você não viu meu vídeo falando sobre venenos para pastor alemão, clica aqui em cima e assiste, tá bom? Dieta! Tá beijinho? Uma dieta de alta qualidade é essencial para aumentar a longevidade de um pastor alemão. Quer você escolha uma ração, quer você escolha alimentação crua com ossos, que nós sempre falamos aqui no canal, você precisa fazer boas escolhas, né? Dentro do seu orçamento, claro, né? Mas eu sempre digo, evite rações com corantes artificiais, com transgênicos, com baixa proteína ou proteína vinda de fontes vegetais, tá? Que os nossos cães não absorvem muito bem. Isso é muito importante. Essas decisões de alimentação, elas falam muito sobre a questão de preservação, de articulação dos nossos cães, sobre peso dos nossos cães. Eles precisam estar num bom peso para não desenvolver inflamações e outros problemas de saúde, tá? E quando a gente tem uma boa dieta, o cão tem uma boa saúde. Boa saúde significa longevidade. Isso é muito importante. Próximo item, cuidados veterinários. Os exames veterinários regulares ajudam a prevenir doenças ou detectá-las precocemente, tá? Então, por exemplo, quando o Gork fez seis meses de idade, eu já observava que ele tinha um jeitinho meio estranho de andar, o pãozinho mais rebaixado. A primeira coisa que eu fiz foi levá-lo a um ortopedista para fazer exame, né? Então, ele fez os exames necessários. Não teve nenhum problema. Mas esse tipo de exame ajuda você a detectar possíveis problemas de saúde que vão vir ao longo da vida do seu pastor alemão. Muitos problemas acabam sendo degenerativos, por exemplo, como a displasia coxa-fimoral. Então, é muito importante a gente fazer esses exames preventivos. E, claro, uma ida por ano ao veterinário para fazer as vacinações contra a raiva, contra a leishmaniose, contra a gripe canina. Também tem a vacina de giardia, que ainda não tem um consenso no mundo veterinário sobre a eficácia dela. Mas muitas clínicas veterinárias dão para os seus cães. E outra questão dentro de veterinário é parasitas, né, gente? Que os cães têm que tomar o vermífico de 6 em 6 meses para poder prevenir contra parasitas, que causam também muito problema na vida do cachorro. Próximo fator. Atenção do tutor, do proprietário. A sua atenção como pai, mãe desse animal de estimação contribui imensamente para a longevidade desse pastor alemão. Porque não só pela saúde física, como cuidados, mas também felicidade. Porque eles são seres extremamente ligados ao seu tutor. Então, se você observar que o seu cão está tendo um comportamento diferente, é o que eu falo. Ninguém vai amar mais o pastor alemão do que você mesmo. Então, se você notou algo de diferente do seu pastor alemão, procure um veterinário. Se você está percebendo que o seu pastor alemão está aumentando de peso, procure um veterinário para fazer exames. Aumente a quantidade de atividade física, lógico. De maneira bem tranquila, aos poucos. Eu sempre falo isso. Procure uma alimentação melhor para o seu pastor alemão. A sua atenção vai ser fundamental nessa questão de longevidade. Fatores diminuem a vida útil de um pastor alemão. Vários fatores podem encurtar a vida do seu pastor alemão. É importante aprender sobre eles e evitar ou tomar muito cuidado para não acontecer. Primeiro, acidentes. Isso é mais para quem mora em casa, por exemplo. Se você deixa o seu portão aberto quando você sai com o carro, seu pastor alemão foge. Ele está propenso a sofrer um acidente, podendo até virar óbito ou ter algum problema irreversível. Em casos de pessoas que moram em apartamentos, você solta o seu cão. E vocês sabem que eu solto meus cães para brincar nos campões isolados. Mas eu solto o meu cão e está vindo um carro. Eu tenho que estar muito atenta. Então, para evitar acidentes, é importante que a gente ensine o nosso cão comandos. Para que eles respondam os nossos comandos de voz. Venham quando a gente chama, tá? Isso é muito importante também. Ou não soltar, tá? Não soltar. Ou quando você sair de casa com o carro, guardar o seu pastor alemão em algum ambiente. Pedir para alguém soltar depois. Alimentação. A alimentação estava lá nos positivos e também está nos negativos. Quando você dá muita alimentação para o seu cachorro também e ele engorda. Isso também abre portas para vários problemas de saúde. Inflamação no organismo. Hipotiroidismo. Até mesmo pancreatite. Então, tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Seu cão não pode comer de menos, nem pode comer de mais. Ele tem que comer a quantidade certa para o gasto energético dele durante o dia. Ou você pode aumentar a quantidade de atividade física do seu cão. Para poder manter esse nível de alimentação que você já dá. Falta de exercício gera tensão mental para o seu pastor alemão, né? Quando eles não têm muito o que fazer, eles vão ficando ansiosos, ficam choramingando, destroem as coisas em casa. Então, para você ter um cão saudável, é importante que você forneça exercícios para esse pastor alemão, tá? Para que ele tenha uma boa longevidade. Exercícios físicos incluem caminhada, eu já falei aula de natação, uma idade creche, fazer jogos mentais em casa mesmo. Isso tudo contribui muito para o estímulo mental e físico do seu pastor alemão. Aumentando assim, então, a longevidade. Outra coisa que diminui a longevidade em um pastor alemão são doenças. As doenças, elas podem ser genéticas, desenvolvidas ou contraídas, né? Embora as vacinas e a prevenção de parasitas possam desempenhar um papel importantíssimo, fundamental na vida do pastor alemão, vale a pena as visitas anuais ao veterinário, fazer um check-up para saber se está tudo bem, né? Fazer aqueles nanos de sangue para ver se está tudo ok. E também ficar atento nas mudanças dos cães. Porque eles não falam quando estão sentindo dor cólica, mas vão haver algumas mudanças no comportamento e o doutor tem que sempre estar atento a isso. Quais são as doenças comuns que um pastor alemão pode desenvolver? A desplazia do cotovelo e do quadril são condições em que a bola e o soquete do quadril, elas não se encaixam corretamente, tá? Isso afeta o andar do cão e causa fortes dores. Em alguns casos, pode até causar a paralisia, né? O cão não conseguir andar. Essas condições são associadas a pastores alemães, embora raças grandes, gigantes, também possam ter, né? Hoje em dia, canis responsáveis já apresentam exames dos pais contra, né? Negativo para a desplazia coxa femoral. Isso costuma facilitar na hora da escolha do pastor alemão. Mas se seu cão tiver isso, vão aparecer uma série de cuidados que se terem ao longo da vida. Por isso é recomendável, né? Quando o cão completa seis meses ou um ano, levar a um ortopedista para fazer um check-up, um raio-x, para ver coluna e para ver a possibilidade de uma desplazia. Dilatação gástrica. Isso eu falo sempre dos vídeos, né? O que acontece? O estômago dos pastores alemães pode torcer e impedir que gases e alimentos sejam expelidos. A pressão aumenta, causa muita dor, perda de circulação e dificuldade para respirar. Em alguns casos, o estômago rompe e chega a ser fatal, tá? Para evitar isso, o que você não deve fazer? Por exemplo, não dar comida para pastores alemães antes de passeio. Não dar comida para pastores alemães antes de piscina. Entendeu? Eles têm que comer quando eles estão calmos. Por exemplo, como o Gork está aqui, eu ofereço comida quando está nesse estado. Não pode ser quando o cão está agitado ou quando bebe muita água, tá? Outro problema é a mielopatia. A mielopatia degenerativa é uma doença crônica que afeta a medula espinhal dos pastores alemães, tá? É uma condição progressiva que lentamente causa fraquias e eventual paralisia das patas traseiras. Essa mutação genética que torna os cães mais propensos a desenvolver essa condição é comum em pastores alemães, mas também em outras raças grandes, ok? E aí vem a pergunta, né? Cães grandes têm uma expectativa de vida mais curta do que os cães menores? Mas, infelizmente, para os cães do porte do pastor alemão e outros cães de grande porte, o tamanho contribui para a longevidade também, tá? Isso pode ser observado simplesmente comparando a expectativa de vida média dos cães de outras raças. Por exemplo, chihuahuas vivem entre 14 e 16 anos, enquanto o São Bernardo vive de 8 a 10 anos. Da mesma forma que um Jack Russell, né? O cachorrinho do Máscara, tem uma expectativa de vida mais longa, de 12 a 14 anos. Em comparação com o de 9 a 10 anos, por exemplo, um dogue alemão. E só para concluir, gente, quando nós damos uma boa vida para os nossos pastores alemães, né? Queremos desfrutar a companhia deles o máximo possível nessa vida, é importante a gente pensar nessas questões de qualidade de vida, que não exige que a gente seja milionário, mas exige carinho, cuidado, atenção, tá? Isso é muito importante. À medida que os cães atingem a velhice, inevitavelmente vão diminuir a mobilidade, vai diminuir a capacidade dos sentidos, como as articulações vão ficando mais fracas. Então, a gente precisa dar para o nosso pastor alemão, né? Essa idade que eles estão, né? No auge. Atividade, exercício, trabalho, boa alimentação, a nossa companhia, a nossa presença é fundamental para eles, né? Enriquecimento ambiental. E agora eu gostaria de deixar a pergunta para vocês aí. O que vocês pensam sobre longevidade de cães? O que vocês fazem para aumentar a longevidade dos pastores alemães de vocês? Conta para a gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais Vida Selvagem na Cidade. Siga a gente no Instagram, é a Rufo Clão Oficial. E também siga a gente no TikTok, é a Rufo Clão Brasil. No próximo vídeo vamos estar aí. Um beijo para todos e até a próxima. Um beijo para todos e até a próxima.